Oi, oi, Julovers! Tudo bem com vocês, gente? Hoje é segunda-feira, dia onde tem muitos pedidos acumulados e eu tô aqui pra gravar um vídeo pra vocês mostrando todos eles, alguns pedidos aleatórios que tem aqui acumulados do fim de semana e eu vim mostrar aqui pra vocês e montar alguns deles com vocês. Aqui tem alguns pedidos que chegaram, mas que eles faltam ainda ser conferidos e aqui tem alguns pedidos já conferidos com a etiqueta já que a Rose está bipando. Já tá virando costume eu fazer vários vídeos aqui de embalando pedidos, mas se vocês gostam, se vocês acham legal, deixe o like pra gente entender que vocês gostam e a gente fazer mais vídeos sobre isso. Também não se esquece de comentar aqui embaixo. E, gente, eu tenho uma novidade pra vocês. A Gabi, que trabalha aqui com a gente no site, ela tava pensando em fazer um cupom de desconto pra família aqui do YouTube que deseja comprar aí no site e se vocês comentarem muito nesse vídeo, se vocês gostarem dessa ideia, vocês precisam comentar aqui no vídeo pra gente saber que vocês gostaram e vai ter um cupom de desconto, mas isso é surpresa, que vocês vão poder usar pra comprar no site. E ele vai ser exclusivo pro pessoal aqui do YouTube. Então é isso, gente, mas sem mais enrolações, vamos começar esse vídeo. Vou pegar uns pedidos aqui pra mostrar pra vocês. E eu vou pegar esse aqui primeiro, que é o pedido da Alice Martini. Nele vem três canetas da Yolo, que essas aqui estão fazendo muito sucesso, uma borrachinha da coleção Pets da Tris, um kit com 20 mini borrachinhas, o lápis infinito da New Pen e esse bloquinho pequenininho da Chamex. Esse pedido aqui vai pra São Paulo e já sabemos que ele vai numa embalagem pequena e não numa caixa, já que tem poucos itens aqui. O segundo é este aqui, que é o da Fabiana. E nele vem o mesmo kit mini borrachinhas, uma borracha parecida com aquela da Pets, duas marcatextas com cheirinho da Be Bold e um blender pra misturar as marcatextas, uma lapiseira 05 da Faber, duas canetas apagáveis de ursinho da Léo Léo, uma caneta de carto, uma borracha com escovinha, uma borracha e uma caneta do Naruto e por fim, esse carimbo que também é do Naruto. O valor total desse pedido foi de R$ 89,60 e esse aqui também vai pra São Paulo. O próximo é esse aqui e é da Lídia Ribeiro Mariano. Aqui vem essa borrachinha linda de unicórnio, mais essa borrachinha de picolé, esse caderno broxura de panda e por último, esse tablet pra você escrever nele. Esse aqui também vai pra São Paulo e deu R$ 30,70. Tem outros pedidos aqui, mas o que eu vou mostrar com detalhes é esse aqui. Nesses outros vem alguns kits como borrachas, canetas, papéis, estojo, marcatexto, mais canetas, olha, itens repetidos, mas em geral são esses itens que vêm nesses outros pedidos. Mas o que eu quero mostrar pra vocês é esse pedido aqui que vem com 15 kits de professores. Ó gente, todos os kits estão aqui e todos eles são esse aqui, que vem duas canetas da BPX. Mas essa pessoa pediu mais coisas e vamos ver o que é. Aqui vem cinco post-its desse aqui, que são várias cores e tem formatos. Dois bloquinhos judá, um bloquinho de anotação de abacate, essa agenda nova da Tilibra do Ursinho Pool, um kit de post-its de danos da CIS e dois brindes. Esse aqui foi uma escola que pediu e o preço total foi de 264,85 centavos. Além desses aqui, também tem esses, que esse aqui que vem vários grampos, só tem grampo nesse. E esse aqui tem algumas coisas muito fofinhas. E esse aqui, que é um dos maiores pedidos de hoje, veio esse kit gigante da Lully de canetas brush pen. Também veio uma garrafinha da Leovéu, esse estojo aqui, automático, um lápis infinito da New Pen e também o kit B-Bold de marca texto com cheirinho. Mas agora vamos embalar todos esses pedidos e vamos ver como que vai dar. Como que vai dar não, como que vai ser. O primeiro pedido que eu vou montar vai ser esse aqui, o grande, e eu já achei uma caixa que cabem, os pedidos cabem dentro. É esse aqui. A primeira coisa que eu vou fazer é colocar a bolha nesses dois materiais aqui, que são acrílicos e pode quebrar no caminho, né? Então a gente vai proteger eles. Depois disso a gente coloca os itens aqui na caixa, mas primeiro tem que colocar o cheirinho e a Rose já pôs a seda aqui. O cheirinho é esse aqui. Vamos passar aqui. E não tem problema molhar assim, porque ele é a base de álcool, então evapora rápido. Vamos pôr aqui na caixa então. Depois, gente, a gente pega uma etiquetinha aqui de ajudar e coloca aqui como se fosse prendendo como um presente mesmo. E fica assim por cima. E aí a gente coloca o brinde e já pode fechar a caixa. Pra fechar, a gente pega esse papel aqui, que é uma cola, a gente passa água nessa parte aqui e coloca na caixa. E por último, é só colar esse papelzinho aqui ali na parte de cima da caixa. Agora eu vou montar com vocês esse aqui, que é o pedido pré-escola. Eu peguei uma caixa aqui que eu vou montar pra não ficar destruindo esses plásticos aqui. O cheirinho. Já pôs a cena e agora vamos começar a colocar os produtos. Primeiro eu vou pôr esses dois. Agora esses aqui do lado. Os post-its aqui. E agora só faltam os kits. Prontinho. Agora vamos fechar. Os brindes vão por último aqui. E agora a gente já pode fechar a caixa. Pra terminar eu vou montar um pequenininho aqui com vocês. Que é o pedido da Fabiana. Rapidinho aqui com vocês. E esse aqui ele vai numa embalagem menor, então ele não vai na caixa. E eu vou colocar eles num plástico bolha. Eu organizo os materiais assim no plástico bolha. E eu fecho. Pra que eles sejam protegidos, né? Já que eles vão na embalagem ao invés da caixa. Depois desse pacotinho que a gente fez de plástico bolha, a gente coloca aqui na seda. E a gente coloca assim. E uma etiqueta de ajudar aqui. Dessa vez o cheirinho vai na seda mesmo. Então a gente vai por aqui, ó. Fica assim. E a gente pega essa embalagem menor e coloca aqui dentro. Tira o saquinho da sacola. E põe bem justinho, pra ele não sofrer risco de abrir. Por fim, a etiqueta que vai aqui. Nessa parte da frente. E essa notinha que vai aqui atrás. Então é isso, gente, o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado das embalagens que a gente fez aqui. A Rose também foi embalando alguns. Na verdade, eu que tava ajudando a Rose a embalar. Mas hoje é uma segunda-feira. Não sei se eu já falei isso. Mas segunda-feira é um dia que vem acumulado no fim de semana. E geralmente tem mais. E esse foi o dia de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o like e se inscrever aqui no canal. Deixa um comentário. E também não esquece de nos seguir nas redes sociais. Um beijão pra vocês. E vejo vocês no próximo vídeo. E vejo vocês no próximo vídeo.